Música Aí galera, vamos lá, questão número 6, vamos lá, vamos lá Opa, vai ser questãozinha, questãozinha, está na verdade, do sentão Se Beto liga para a Glória, então Glória vai à festa Olha o sentão aqui Se Glória vai à festa, então Carla cuida do bebê Se Carla cuida do bebê, então Raul liga para Carla, mas Raul não liga para Carla O que eu falei, numa questão anterior ao trabalho da verdade do CP então Q Que quando eu tenho um CP então Q Verdadeiro com verdadeiro Essa é a frase que foi depois do C, que depois foram em ambas verdadeiras O CP então Q é verdadeiro Lembra disso? Que se for FV, também é verdadeiro A frase que vier depois do C for falsa E o que vier depois não for verdadeiro O CP então Q é verdadeiro Que se ambas forem falsas, também Só há um único caso que o CP então Q é falso Quando eu tenho o SE verdadeiro Então falso Ou seja, quando a frase que vier depois do C for verdadeiro e que vier depois do C for falsa Aí o CP então Q é falso Isso eu não quero que ocorra Porque nessas questões nós temos sempre que supor que as proposições são verdadeiras Então se a proposição é verdadeira, essa também é verdadeira Essa também é verdadeira, claro, é pelo bom senso Você não vai supor que o cara da prova está mentindo para você Quando ele diz Raul não liga para Carla Você vai pensar, não, o cara está mentindo Raul liga para Carla assim Não, claro que não São frases verdadeiras Então, eu não quero que aqui seja VF, nem VF, nem VF Porque vai dar falso Eu quero que dê verdadeiro Então, ou pode ser VV VVVV Ou FF, 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 FF Ou FV, FV, ou FV A gente sempre começa pela proposição simples Aquela proposição que não tem conectivo lógico Essa é a ideia O eu ouça, então, sem somente dizer que é essa daqui Raul não liga para Carla E aí, você lembra aquele joguinho dominó? Um dominó um na frente do outro Aí você dá um pé-teleco Um dominó vai derrubando o outro na sequência Não é a mesma coisa Essa pé-se no dominó Vou derrubar essa aqui de cima Porque aqui diz que Raul liga para Carla Aqui diz que ele não liga Então, você tem que pegar a proposição simples E achar uma frase parecida com essa Dentro dessas proposições compostas Aqui diz que ele liga para Carla Pô, imagina que Raul não liga para Carla Isso é verdadeiro Ora, se Raul não liga para Carla É verdadeiro Então, o que diz que ele liga é falso E aquilo que eu falei FV não pode, gente Se verdadeiro está um falso Não pode, porque se pinta o quê Tem que dar verdadeiro Então, aqui só pode ser falso Quer dizer, Carla cuida do bebê É uma proposição falsa Ou seja, ela não cuida do bebê Carla não cuida do bebê Não cuida do bebê Né? Não cuida do bebê Beleza? Ah, olha Então, derrubei esse dominó Vou derrubar isso aqui de cima Carla cuida do bebê Como diz que ela não cuida Acabei de concluir que ela não cuida, né? Que cuida do bebê é falso Aqui é falso também Gente, acabou Aqui não pode ser V Se V, então, F Não pode Então, aqui forçadamente tem que ser F Porque F com F pode Glória vai à festa É falso Então, Glória Não vai à festa Não vai à festa Tá? Aqui que diz que Glória vai à festa É descobrir que é falso Só derrubei outra pecinha do dominó Beto liga para Glória Pode ser verdadeiro? V, F? Pode? Não Se você colocar V aqui Você vai ficar com C, V, então, F Segunda tabela, segunda linha Da tabela verdade do C, então Que dá F Não pode Eu não quero isso Eu não quero isso Então, tem que ser Verdadeiro aqui Para ser verdadeiro Aqui tem que ser Falso No caso aqui Foram todos os C, então F e F Que pela tabela verdade F com F Dá verdadeiro V, V dá V V, F dá F F, V dá verdadeiro F, F dá verdadeiro Ou seja, Beto liga para Glória falso Significa que Beto Não liga Para Glória Beto não liga para Glória Beleza? Ok? E aí, olhando as alternativas A questão 6 É a única que bate aí certinho A letra A, né? A letra A que diz Carla não cuida do bebê E Beto não liga para Glória Porque as outras Carlos cuida do bebê? Não, não cuida Glória vai à festa? Não E por aí vai A letra A realmente Que ele jogou com essa conclusão E com essa aqui Claro Glória não vai à festa Também é uma conclusão Só que ele não colocou aqui Na alternativa A Que é a alternativa correta Mas essas três conclusões aqui A única que bate com Com o final de concluirmos É a letra A Tá? Beleza? Aqui por exemplo Beto liga para Glória Não, tem errado Beto não liga Tudo bem? Então mais uma questão De tabela verdade Do C então Já tínhamos feito uma, né? Do CP então o quê? Agora mais uma aí Você vê como é importante O C então Tá vendo? Questão 7 Na questão 7 Ela vai tratar Sobre operações de conjuntos Já fizemos aqui Uma questão de operações Conjuntos No caso com dois conjuntos E uma outra questão Com três conjuntos Não foi? Então mais uma De operações Conjuntos Uma turma que tem 94 alunos Discute a preferência Pouco dois professores Professor A e Professor B Entre outros professores da escola Após a discussão Registrou-se que o número de alunos Que preferem o Professor B era Bom, pera lá Primeiro aqui colocar o Professor A E o Professor B Melhor dizendo O conjunto dos alunos Que preferem o Professor A E aqui o conjunto dos alunos Que preferem o Professor B Tá bom? Beleza? Então vamos lá Vamos colocar aqui E ele diz que o total de alunos Dessa escola São 94 Então tá lá 94 alunos Aqui Bom, como ele não falou mais nada Se eu tava falando o quinto Com o triplo metade Vou supor que aqui tenha A alunos B alunos C alunos D alunos De tal maneira que a soma A mais B mais C mais D Seja 94 alunos Somar todos eles Dá 94 alunos Não sei quais são os números Ele não falou Mas a soma tem que dar 94 alunos Ele fala O número de alunos Que preferem o Professor B Quantos alunos preferem o Professor B? B mais C, né? Não é isso? B mais C B mais C é o total De alunos que preferem o Professor B É 5 vezes o quinto Dos alunos que preferem A e B A e B São B alunos A e B A é interseção A e B é igual a B A e B Dá o B Ok? Isso aqui que eu tô falando A e B É igual ao B São o número de alunos que preferem Ambos os professores Interseção Então o número de alunos que preferem O número de alunos que preferem o Professor B Professor B É o B mais C Né? O número de alunos que preferem o Professor B É igual a 5 vezes o que preferem A e B Beleza? Esse aqui é o B Esse aqui é o A e B Tá bom? Tudo bem? Confio aqui que eu vou apagar Pra ter mais espaço Tá bom? Beleza Agora vamos lá Que coisa é dar um pause, né? A vídeo, pô Dá um pause, coloca um rio Show? Show Jóia É... O número de alunos que preferem o Professor B Que continua sendo o B mais C, né? Esse mais esse É o triplo, quer dizer, três vezes Do número de alunos que preferem A Quantos alunos que preferem o Professor A? Azinho mais B Né? E o número de alunos que preferem o Professor B Que continua sendo o B mais C É metade do número de alunos que não preferem A e nem B Quer dizer, não preferem nem A nem B São esses D alunos aqui, ó Que estão fora dos conjuntos Dos conjuntos A e B Eles não gostam nem do A nem do B Então é metade deles D sobre 2 D sobre 2 Tá bom? Vou pegar um quadro branco aqui Pra não atrapalhar aquelas letras lá Tá? Então como é que a gente pode desenvolver isso aqui? Olha só Ah, pergunta Volta aqui O que ele tá querendo? O número de alunos que não preferem os dois professores Tá bom Depois a gente vê Vamos primeiro achar tudo aí, né? Quem é A, B, C, D Depois a gente mata a pergunta Tá? Bom É... B mais C é igual a 5B Beleza Então Como é que a gente pode fazer? B mais C é igual a 5B Então eu posso pegar esse B mais C que tá aqui Ó É igual a 5B Aqui é a 5B Aqui também é a 5B Né? Então A gente pode fazer o seguinte Pega esse B mais C Apaga aqui Coloca 5B 5B Tá? Pega esse B mais C que tá aqui E coloca 5B 5B Tá bom? Coloca esse 5B Então aqui ó Esse B mais C que tá aqui A gente pode apagar Colocar 5B Tá? 5B Beleza? Ora Esse D que apareceu aqui 5B Agora D é sobre 2 O 2 sobe multiplicando 5B 2 vezes 5B 10B Então o D ó Tem aqui ó Mais D que é igual a 94 Esse D acabei de achar 10B 10B Mais 10B ó Esse D é igual a 10B Acabei de achar Tá? Agora vamos pegar essa linha aqui ó 5B é igual a fase distributiva da multiplicação 3 vezes A Mais 3 vezes B Né? 3 vezes A mais 3 vezes B Ora o 3B vem pra cá trocando sinal 5B menos 3B que dá 2B 5B menos 3B que dá 2B Que é igual a 3 vezes A O A então é 2B O 3 que multiplica o A Cai dividindo O B que multiplica O 3 que multiplica o A Cai dividindo Então 2B dividido por 3 Então A é 2B dividido por 3 Então esse A que tá aqui ó Esse A que tá aqui Apago o A E escrevo 2B dividido por 3 2B dividido por 3 Tá? Então eu vou ficar ó Com 2B dividido por 3 Mais 5B Mais 10B Igual a 94 Tá bom? 2B dividido por 3 Mais 5B Mais 10B Igual a 94 Tá? Vou achar o valor de B Vou achar o valor de B Bom Posso melhorar isso aqui né 2B sobre 3 Mais 15B É igual a 94 10B mais 5B 15B Tá? Igual a 94 É... 2B dividido por 3 Mais 15B Como é que a gente pode fazer essa conta? 2B Gente 15 não é 45 dividido por 3? Então tá vendo? Vem escrever 15 Escreve 45 dividido por 3 Nenhuma coisa Nenhuma coisa Que aí fica o mesmo denominador Mesmo denominador Não é mesmo denominador Ó 2B mais 45B Ambos divididos por 3 É o mesmo denominador E 45B mais 2B Dá 47B Que é igual a 94 Daqui eu tiro o valor de B Essa questão é boa O B vai ser igual a Esse vezes esse 3 vezes 94 Dividido por 47 3 vezes 94 47 que multiplica o B Cai dividindo Tá? Cai dividindo Beleza? Então você vai ter 3 vezes 94 3 vezes 4 12 282, né? 282 Dividido por 47 Não é isso? 282 dividido por 47 Você vai achar Meia dúzia 6 vezes 7 42 Vais 4 6 vezes 4 24 4, 28 Então B é 6 Esse B aqui é Meia dúzia Ora, se o B é meia dúzia Qual o valor do A? 2 vezes 6 12 Dividido por 3 4 4 É... Então é 4 O valor do C Como é que a gente pode achar O valor do C? Ora, só Só jogar por aqui Você já tem o B Tem o... Tem o... O... O A Né? Que é 4 Tem o B Que é 6 Né? 2 vezes 6 12 Dividido por 3 4 Se o B é 6, ó O D 10 vezes 6 60 Ó, D é 10 vezes B Se o B é 6 10 vezes 6, 60 Então aqui é 60 Então aqui é 60 Ora, se a soma de todos eles tem que dar 94 Aqui já deu 4 mais 6 Dá 10 Mais 60 Dá 70, né? 70 Pra 94 Vai dar 24 Pode somar tudo 4 mais 6 10 34 Mais 60 94 Tá tudo aí Tudo aí Beleza? Então dá um pause aí Copia, né? Essa resolução que a gente vai agora pra resposta Tá bom? Então Nessas condições Número de alunos que não preferem os dois professores Quer dizer que não gostam dos dois professores Vamos lá Fé spoiler Número de alunos que não gostam dos dois professores Tá? Não gostam dos dois professores Bom Esses 4 alunos aqui gostam dos dois professores? Não Só gostam do A Mais Esses 24 gostam dos dois professores? Não Só gostam do B Mais Esses 60 gostam dos dois professores? Não Não gostam de nenhum Então ele quer saber o total de alunos que não gostam dos dois professores Esses 4 aqui só gostam do A Não gostam do B Esses 24 só gostam do B Não gostam do A E esses 60 não gostam de nenhum deles Então No total de alunos que não gostam Que não preferem os dois professores Essa soma aqui 24 mais 4 dá 28, né? 28 com 81 60 88, letra E Letra E Ok? Letra E Letra E Mata essa questão Show de bora? Então Chuchu Beleza Uma boa questão, né? Uma questão de Conjuntos, né? Uma questão de conjuntos Onde você Onde você Onde você tinha que ter um algebrismo, né? Um algebrismo mais Assim Elaborado Porque ela não dava os valores Exatamente Aqui, né? Ela dava Múltiplos Quíntuplo E por aí vai Triplo Metade Tá bom? Ó Ok? Beleza Então essa foi a questão Número 7 Uma questão Aritmética, né? Mas uma boa questão A ideia é essa É você na turma de exercícios Ter oportunidade De ver esse tipo de questões Né? De ver esse tipo de questões Essa que é a grande Lança o atual De ver esse tipo de questões Que de repente Sozinho Você não conseguiria fazer Beleza Mas agora Vai conseguir fazer Então Questão 7 Fechamos com a letra E Tá? E agora A questão 8 Utilize o enunciado Para responder a questão Três funcionários No Tribunal de Contas Do Estado Foram investigados Pelo chefe mediático Do setor em que atua Acerca de uma consulta ilícita É um relatório Sobre o sigilo O apoiamento de cada um foi Bruno não consultou o relatório E Clóvis consultou Olha o E aqui Se Ari não consultou o relatório Clóvis também não consultou É o C então Mas professor Cadê então? Não tem problema A omissão do então A falta da palavra então Não descaracteriza É o C então Se Ari não consultou o relatório E então Clóvis também não consultou Eu consultei o relatório Mas pelo menos Um dos outros dois Não consultou Bom Considera as proposições P Ari consultou O relatório Que é Bruno Consultou o relatório E é Clóvis consultou o relatório Assinale a alternativa Que apresenta Uma possível linguagem Simbólica Para o depoimento De Clóvis Esse daqui Eu consultei o relatório Mas pelo menos Um dos outros dois Não consultou Não consultou Não consultou Não consultou Bom É... Vamos lá Eu consultei o relatório Né? Então é o R E aqui Essa proposição Aqui ó É a letra R Né? Eu Clóvis Né? Ó Então é R Né? Clóvis consultou Então eu Clóvis Consultei o relatório É o R Tudo bem? O nosso Mães É o E Lembra disso em lógica? João joga bola Mães Maria vai ao cinema Ou seja João joga bola E Maria vai ao cinema Esse Mães aqui É o nosso E Que está camuflado É o nosso E Tá? Símbolo do E A letra vem de casa para baixo Já falei aqui O E O O O C então Que é uma seta E o C Somente que é uma dupla seta Já fizemos uma questão De lógica simbólica Aqui Né? Ok? É... Então tá Já sabemos que tem um E aqui Então já colocamos aqui um E Tudo bem Todas as alternativas Tem o R e o E, né? E aí não disse nada Mas pelo menos Um dos outros dois Não consultou Quais são os outros dois? É... Ari e Bruno Né? Ou seja Ele está dizendo O que é pelo menos Um? Gente Pelo menos um Na nossa lógica É o nosso O Então ele está dizendo O que? O que ele está dizendo? Traduz isso daqui Pelo menos um dos outros dois Não consultou Ari não consultou O relatório Ou Bruno não consultou Não consultou o relatório Isso daqui Pelo menos um dos outros dois não consultou Significa que Ari não consultou o relatório Ou Bruno não consultou o relatório Ari não consultou o relatório Ou Bruno não consultou o relatório Pelo menos um significa ou Se a gente tiver aula teórica Beleza? Então deveria ser R P ou Q R e P ou Q Só que não tem essas alternativas aqui Tem a negação de P ou Q Cuidado Você vai dizer Poxa Pois é Isso aqui está certo Só que não tem O que ele fez? Olha a letra B de bora Ele colocou assim R e E Em vez de colocar P ou Q Ele escreveu a negação de P e Q Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa Tá? Ou perdão Aqui eu coloquei P ou Q não Desculpa Desculpa Opa P ou Q não Ari não consultou, né? Se aqui é consultou Se ele é a negação de P ou negação de Q Ô Claro Opa Exatamente, né? Ari não consultou O Bruno não consultou Então isso seria uma alternativa correta Só que não tem aqui Não tem aqui R e E Negação de P ou negação de Q Ou seja Ari não consultou o relatório Porque o P ele consultou A negação ele não consultou O ou Que é o pelo menos 1 Né? Que é a letra V E Bruno não consultou Porque Bruno consultou a letra Q Não consultou É a negação de Q Isso aqui está certo Só que não tem alternativa Então o que ele fez? A letra B R e E Negação de P ou Q Porque, gente A negação De um P e Q É a mesma coisa A negação do E vira O Negação do E vira O E nega ambos Negação de P Ou negação de Q Aí é que está Isso daqui Que eu estou envolvendo É a mesma coisa Então ao invés de ele escrever Dessa maneira Ele tentou te enganar Para te complicar a questão E ao invés de escrever assim Ele escreveu a negação de um P e Q Que nada mais é Que negação do P ou negação de Q Então é uma questão de lógica simbólica Associada com negação de proposições compostas Excelente questão Então anota aí É isso aqui está certo E esse aqui também Ambas estão certas Só que o examinador não optou por essa Por essa Maneira de escrever E sim por essa daqui Para te confundir Tá bom? Então questão número 8 Boa questão É a letra V de bola Bola Questão de lógica simbólica Com Junto com Negação Do caso da proposição P e Q Podemos ir para a questão 9 Questão 9 Questão 9 Aparece Apareceu A OCP É utilizo e anunciado a seguir Para responder a questão Três funcionários do Tribunal de Contas do Estado Foram investigados pelo chefe mediático Setor no que atua A cerca de uma consulta ilícita Um relatório sobre sigilo O depoimento de cada um foi Novamente O tal do Bruno Do Ari e do Clóvis Bruno não consultou o relatório Clóvis consultou Se Ari não consultou o relatório O Clóvis também não consultou Consultou o relatório Mas pelo menos um dos outros não consultou Mesma coisa Mesma coisa Só que a pergunta é outra Qual é a pergunta da questão 9? Supondo que os três funcionários tenham Consultado o relatório O mentiroso ou os mentirosos Foi e foram Bom, então vamos lá Supondo que os três funcionários Têm consultado o relatório Bom, aqui é um erro Aqui diz, ó Bruno não consultou Se os três consultaram Isso daqui é falso É falso Ora, mas eu tenho que supor Que essas proposições São sempre verdadeiras Tipo aquela questão que fizemos do sentão Sempre verdadeiras Lembra disso? Ora, qual é o valor lógico De que Clóvis consultou Ou não o relatório? Bom, se todos consultaram o relatório Aqui tem que ser verdadeiro Aqui tem que ser verdadeiro Não tem jeito Aqui tem que ser falso E aqui tem que ser verdadeiro Porque todos consultaram o relatório Né? Então Bruno não consultou o relatório É falso Clóvis consultou Falso e verdadeiro Nesse caso aqui Vai dar Falso Ou seja Ari Está Falando a mentira Ari está falando a mentira Ari está mentindo Beleza? Então deu falso Tudo bem Você forçou a ser verdadeiro Mas aqui não teve jeito Aqui não teve jeito Aqui não tem como essa frase ser verdadeira Porque ele está amarrando Ele diz que os três funcionários Consultaram o relatório Então aqui É um FV Tabela verdade do PQ Lembra tabela verdade do PQ? Quem não lembra tabela verdade do PQ? Vamos lá Vou botar aqui PQ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó PQ Aí galera PQ PQ O PQ só é verdadeiro Quando ambas são verdadeiras Fora isso VF O FV O FF É tudo falso Tudo falso Tudo falso Então aqui ficou a terceira linha do PQ É FV da falso Então aqui não tem como Mesmo que eu queira que a frase seja verdadeira Ela não é Aqui não tem como Aqui não tem jeito Tá Vou até apagar aqui Que a gente não sabe se ela vai ser verdadeira ou não Então é um pouquinho diferente daquela questão Aqui nós temos que descobrir Qual é a frase verdadeira Qual é a frase falsa Ele quer saber quais são os mentirosos Tá Então aí está mentindo Uma frase falsa Se ali não Aqui é um C então Se ali não consultou o relatório Bom Ali não consultou o relatório Então ali não consultou o relatório Se todos consultaram Aqui é falso Opa 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 Aqui nem me interessa Né Mas tudo bem Porque O C então começando com F F com V O F com F O C então é sempre verdadeiro Mas vamos lá Clóvis também não consultou Não Clóvis consultou Que está falso Um C então F F ele é Verdadeiro Então Bruno falou a verdade Então Bruno falou a verdade Uma frase verdadeira Lembra o CP então Que é FF verdadeiro Então Bruno falou a verdade Então Bruno falou a verdade Tá Então até agora Só tem um mentiroso ali E Bruno falou a verdade Tá bom Clóvis Eu consultei o relatório Beleza Verdadeiro Verdadeiro Realmente ele consultou o relatório É verdadeiro E Ó Vamos apagar aqui Verdadeiro Então Eu consultei o relatório O relatório Que é verdadeiro Né Todos consultaram O E Lembra que o pelo menos um é É o ou Os outros dois não consultaram Quais são os outros dois O Aí o Bruno Ou seja Aí Não consultou o relatório Ou Bruno Não consultou o relatório Não consultou o relatório Tá Aí não consultou Consultou Todos eles consultaram Todos eles consultaram F e F Todos eles consultaram E F e F No ou Dá o que? Tabela de verdade do ou Lembra? Tabela de verdade do ou P ou o que? Tabela de verdade do ou V com V dá V V com F dá V F com V dá V E F com F dá F Então P ou o que? A única possibilidade de dar F É quando dá F com F É a única possibilidade E aí eu tenho um E Verdadeiro E Falso Porque F com F no ou Dá F Então tem um verdadeiro e falso Segunda linha do E O E se dá verdadeiro no VV Então o verdadeiro e falso Dá falso Então essa frase é falsa Ari e Clóvis falaram Frases falsas Então Ari e Clóvis São os mentirosos É a letra D de dado Questão 9 Letra D de dado Ok? Beleza? Show de bola? Letra D de dado Então Boa questão também Trabalhou com tabela de verdade Do E Do ou Do C então E agora estão trabalhados Só com tabela de verdade Do C então Então você é um que a questão Trabalhou com As três tabelas verdades Beleza? Vamos para a próxima questão Vamos lá Questão 10 Mais uma teoria de conjuntos Agora com dois conjuntos Você vê a importância Tem a teoria de conjuntos Operações com conjuntos Seja com dois Três conjuntos Tanto faz Essa aqui no caso Com dois conjuntos Vamos lá É Uma pesquisa Sobre preferência Dos candidatos Aos cursos preparatórios Ao concurso público Pro TCE Foram consultar 250 candidatos Beleza Desses 130 Preferem o curso A Ok 130 150 Preferem o B Show de bola E aqueles que preferem Os cursos A e B Tudo bem Mais 30 disseram Que preferem outros Cursos diferentes De A e B Bom Esquecendo a pergunta Vamos primeiro montar Os conjuntos Aqui ó Conjunto A Os candidatos Que preferem o curso A Conjunto B É o conjunto dos candidatos Que preferem o curso B De bola Beleza E ele diz que tem aqueles Cadê? Aqui Que 30 disseram Que preferem outros cursos Então tem 30 aqui fora Pessoal 30 alunos Que não preferem Nem A nem B Preferem outra coisa Qualquer Problema deles Não é meu Bom Total de candidatos Total de candidatos Aqui 250 candidatos Aqui ó Bora constar 250 candidatos Total Tá 130 no A 150 no B E 30 Que não preferem Nenhum deles Beleza Como é que a gente acha Essa parte Essa E essa Lembra da aula teórica? Né? Você soma Todo mundo Soma a galera toda Soma todo mundo 130 Mais 150 Mais 30 Soma todo mundo Soma todo mundo Soma a galera toda Vamos ver quanto é que vai dar 130 Mais 150 Mais 30 3 e 3 6 5 e 11 Né? Aqui vai dar 310 Não é isso? 310 Ora Como pode dar 310 Se o total é 250 alunos? Então você vai fazer o seguinte Somou todo mundo O A, o B e o 30 Se der um total maior Do que o total real A diferença Será a interseção Quer ver? Como vai bater certinho? Coloca a porcaria do 60 aqui Vai dar certinho 60 Beleza 60 Né? Se o A tem que dar 130 E o B tem que dar 150 Né? Como é que você pode Ó O A tem que dar 130 Que tem 60 Aqui tem que ser 70, né? 7 mais 6 70 mais 60 130 Se o B tem que dar 150 Aqui tem que ser 90 90 mais 150 Agora soma tudo isso 60 mais 30 90 Com 90 180 Com 70 250 Fechou bonito Porque quando você faz gente Olha só 130 mais 150 Olha Acompanha aqui 130 70 mais 60 70 Mais 150 90 Mais 60 De novo Você contou a interseção Em duplicidade Então nessa contagem aqui A interseção está contada Duas vezes Então você pega o total maior Subtrai do total real A diferença será sempre a interseção Acredite em mim Acredite em mim Pronto Está tudo aí Tudo aí Nessas condições Quantos candidatos Preferem o curso B E não preferem o A Só preferem o curso B de bola Esses 90 Só preferem o curso B de bola Só preferem o curso B de bola Esses 90 aqui Então letra A B de bola É o gabarito Da questão 10 Mais uma de teorias de conjuntos Para vocês Ok Tá Importante Isso aparece Custa nada lembrar Que A e B É interseção A e B É 60 E A ou B É a união Ou é a união 70 mais 60 Mais 90 220 Né 70 mais 60 Mais 90 220 Ok